A Assembleia Legislativa promove na próxima quarta-feira, dia 20 de outubro, uma audiência pública para discutir a importância da intervenção especializada de fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais para as pessoas com deficiência e a falta desses profissionais nas instituições especializadas no Estado. O encontro aprovado pelos deputados membros da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com deficiência foi proposto pelo deputado doutor Vicente Caropreso, que preside a comissão. De acordo com o proponente, há grande dificuldade de contratação desses profissionais pelas instituições especializadas. A audiência está marcada para as 18h na sala das comissões e será feita também de forma virtual para garantir o acesso de todos os interessados. A reunião terá transmissão ao vivo pela TVAO, YouTube e redes sociais da Assembleia Legislativa.